Com efeito, o manifesto antropófago encarna, no corpo do texto, as variáveis da antropofagia guerreira e funerária, ressaltando ainda as diferenças de princípio entre antropofagia e canibalismo, ou, dito em outras palavras, da perspectiva ritual, aquela em que Oswald se inspirou, o autor propõe a vivência da teatralidade do jogo entre o devorador e o devorado, sugerido por Montaigne séculos atrás. Acredito que muito da violência e urgência do discurso oswaldiano no manifesto, que implica o caráter de desmascaramento das convenções sociais, como se lê também em O Rei da Vela, está relacionado a esse ritual antropófago, descrito por Montaigne e pelas imagens dos primeiros viajantes. Ritual no qual a devoração e a morte acontecem não somente no plano físico, mas são, sobretudo, materializados na fala. O corpo desmembrado da palavra é a carne antropófaga retalhada. Nesse sentido, ilustrando essa observação, cito o canto atribuído a um guerreiro indígena. Às vésperas de morrer, parte do ritual antropofágico recontado por Montaigne, a se dar fidedignamente ao relato, constitui uma das primeiras releituras literárias do ritual do Pinambá. Que venham todos sem hesitar e se reúnam para devorar-me, pois ao mesmo tempo estarão comendo os seus próprios pais e avós, que já lhe serviram de alimento e de sustento para o corpo. Estes músculos, esta carne e estas veias são os vossos, pobres, loucos que sois. Não reconheceis que a substância desses membros, de vossos ancestrais, ainda se conserva neles. Saboreai-os bem e encontrarei neles o gosto da vossa própria carne.